A partir de Barra do Garças, na divisa com Goiás, a Serra do Roncador se estende pelo Mato Grosso até o sul do Pará, ao longo de quase mil quilômetros. No trajeto, passa por várias cidades, entre elas Vale dos Sonhos. De longe, a paisagem justifica o nome escolhido. Conforme nos aproximamos, maravilhas da natureza se mostram reais. Imensos paredões contrastam com a delicadeza da vegetação. No topo da montanha, pedras esculpidas naturalmente formam o cartão postal da Serra do Roncador. Cada explorador dá a sua interpretação para imagens traçadas pelo tempo nos paredões e rochas. Algumas têm o mesmo significado para todos. Esta enorme pedra, equilibrando-se nas alturas, é conhecida como o dedo de Deus. A localização geográfica do grandioso cenário abre espaço para histórias e lendas. Entre os cânions, moradores afirmam haver passagens secretas para civilizações distantes. E essas pessoas, geralmente místicos, eles relacionam isso com o fato de estarmos no paralelo 15 e o mesmo paralelo dos incas, da região inca. Então acredita-se que tem passagens subterrâneas aqui da região da Serra do Roncador que se comunicam lá com a região de Machu Picchu e várias outras regiões daquele local. E a cada trilha que percorremos, mais histórias vão surgindo. Para quem acredita em misticismo, este é um dos lugares mais interessantes da Serra do Roncador. Esculpido pela natureza, acredita-se que o arco de pedra é, na verdade, um portal de passagem para outros mundos. Pessoas de vários países já vieram até aqui em busca de explicações ou até mesmo da passagem. E neste contexto, um personagem em especial aguça ainda mais as especulações. Este personagem é o coronel britânico Percy Fawcett. O arqueólogo e explorador desapareceu aqui na Serra do Roncador em 1925. A expedição do coronel procurava pela cidade perdida, que ele chamava de Zê, e estava convicto de existir nesta região. Existe a especulação de que ele encontrou a passagem para um outro mundo. Ora, pessoas falam que é um mundo subterrâneo, outras pessoas já falam que é a passagem para uma outra dimensão. Quem sempre busca mistérios de paz na Serra é a funcionária pública Carla Souza. Cada lugar reserva uma surpresa diferente, uma coisa legal. É muito bom, como vocês podem perceber, o tanto que a paisagem é bonita e o que ela traz de positivo para a gente. Neste reino de tranquilidade, os animais circulam à vontade. Flagramos o tatupeba desfilando com a sua curiosa pelagem. O interessante é que os tatus são mamíferos desdentados, não possuem dentes. E mais, em cada ninhada só nascem filhotes do mesmo sexo, ou são machos, ou são todos fêmeas. E este aí, todo peludo, é um das mais de dez espécies de tatus existentes no Brasil. No meio da vegetação de cerrado, o veado mateiro fica estático quando percebe nossa presença. Um comportamento de defesa, uma estratégia para não chamar atenção. Quando menos esperamos, em um salto, ele desaparece. Mais acostumadas com o movimento das pessoas, as emas se exibem, provando a abundância de vida na região. A área do Roncador é território também de tribos indígenas. Até o início do século passado, eles eram maioria. Hoje, calcula-se que dois mil índios continuam em reservas. Descendente dos índios Bororos, Maria do Carmo, aos 14 anos, deixou a aldeia Meruri. Agora, dona da loja de artesanato, divulga a cultura das populações indígenas. Cheguei a conhecer até 82 etnias da Amazônia. E sempre procurando mostrar a cultura dele, a cultura através do artesanato de cada etnia. E eu gosto muito, porque é o tipo que não agride o artesanato indígena. Tudo faz parte do ritual. A nossa próxima missão também faz parte da tradição indígena, a pescaria. Nosso destino agora é a cidade de Araguaiana. A renda dos moradores vem basicamente da pecuária. E apesar de áreas extensas de pastagens, o manejo correto da terra garante a preservação de trechos com mata nativa, lagoas de água cristalina, fartura de peixes e muitas aves. Esta família de Japuz está em plena atividade para a construção dos ninhos, na árvore de Jatobá, ao lado da sede da fazenda. O formato de bolsas chama a atenção de longe. Por ser comum em quase toda a América do Sul, os japus são conhecidos de várias formas. Guacho, fura-banana, jão-congo, rei-congo. O adulto mede até 48 centímetros. No período de reprodução, o macho dominante comanda um harem. Com um canto forte e estridente, é ele quem organiza a construção dos ninhos feitos um ao lado do outro. Sempre de dentro para fora, as fêmeas tecem cuidadosamente o local onde vão deixar os ovos. O material utilizado são fibras que elas retiram do centro das folhas em fios. Esse árduo trabalho de construção dos ninhos leva em média 20 dias e é basicamente responsabilidade das fêmeas. Alguns pesquisadores dão referências de que o macho inicia o trançado da base do ninho. Outros já dizem que eles apenas coordenam o harem. No período que ficamos aqui, deu para perceber que essa supervisão é mesmo necessária. Nos períodos em que ele se distancia, elas traçam verdadeiras batalhas. Algumas chegam até a destruir o serviço já feito pela rival. Repare no comportamento desta ave. O ataque ocorre pelo lado externo. A fêmea rouba a fibra de um ninho da vizinha e leva-a para a construção dela. Assim que o macho retorna à árvore, tudo volta ao normal. É, cuidar de tantas fêmeas ao mesmo tempo requer esforço e atenção. Esforço também reunimos para começar a pescaria. Na bacia do rio Araguaia, preparamos as tralhas e partimos para a aventura no rio Corrente. E esse trecho que nós vamos percorrer tem um detalhe todo especial. Como fica numa área particular, é bastante preservado. Tanto a mata ciliar quanto o próprio rio. Em alguns lugares dá, inclusive, para a gente ver os peixes aqui mesmo da margem. Está tudo pronto. A gente vai começar a pescaria. E eu tenho uma companhia muito especial aqui, olha só. Essa aqui é a Xixá que vai com a gente. Quem vai no comando da embarcação é o João Bala. Tudo pronto, né, João? Ok. Vamos lá. Descemos na rodada. Como o rio está baixo, ilhas e prainhas tornam o cenário mais bonito, só que dão trabalho. Em algumas travessias, aproveitamos o chão firme para mudar a técnica de pesca. A água limpa permite observar o comportamento dos tucunarés na superfície. Eles ficam com o lombo de fora em casais ou em cardumes. E você pode até pensar que eles estão dando mole para os pescadores, mas não é bem assim. Uma mudança no tempo durante a noite trouxe muito vento. E quem pesca sabe, qualquer mudança influencia na fisgada. E o resultado da margem não aparece. Voltamos a navegar e Xixá, a cadelinha pescadora, resolve vir para o meu lado. E não é que a sorte vem com ela. Ele veio atrás. Eu achei que nem tinha nada. Oi, tá bravo! Joguei aqui nessa galhada e não dei nada. Ele veio, praticamente pegou no barco. Não deu nem para perceber. Esse aqui é o tucunaré azul. Nunca tinha fisgado. E ele tem uma particularidade, claro, que é a cor que dá esse nome a ele. E que o torna muito bonito. Vamos soltar o bichinho? Valeu, Xixá! Me deu sorte, hein? Muito obrigada. Volta aqui agora, não sai mais do meu lado, não. Pegou! Peguei! Beleza! O tucunaré é um peixe da bacia amazônica, mas aqui a gente está na bacia do Araguaia. E aí a gente encontra mais esse azul mesmo. Na verdade tem o azul, tem o tucunaré vermelho. Vamos soltar? Desfilou, hein? Entre uma fisgada e outra, uma rápida pausa para observar as aves ao nosso redor. De longe, o canto das araras avisa que elas estão passando. Um pouco mais tranquilo, o tucano se deixa filmar paradinho. Só depois, alça-voo. E logo, um casal aparece no ar. Do céu para a água e vem mais peixe na linha. Opa! Mais um! Mas é incrível! Essa Xixá só me dá... Olha que salto mais lindo! O moço está legal, canhão! Saltou mesmo! Saltou mesmo! Salta, tucunaré! Salta, salta! Que você é bonita demais! Está nervoso! Esse aqui, na hora que fisgou, ele foi com tanta vontade, acho que é por isso que ele estava tão bravo, que ele acabou engolindo a isca toda. A gente já tirou o anzol, mas ele está bastante machucado. Então, a gente vai mostrar e esse daqui a gente vai comer. Então, a gente vai embarcar. A Xixá me deu sorte de novo. Olha o jeitinho dela aqui. Está só de olho em mais peço. Esse aqui a gente vai ter que levar. Tanta ação e nem percebemos que a lua vem surgindo. Assim como as aves cruzam o céu para o descanso da noite, recolhemos as tralhas satisfeitos com a ação desse dia. Uma nova aventura só de mulheres e continua tudo azul na pescaria. Além dos tucunarés, um caixara de 10 quilos desafia resistência às emoções das pescadoras. E no interior de Mato Grosso, nossos repórteres também encontraram uma tradição paulista. A família que mantém um grupo de catira, onde até os bisnetos dançam. A gente volta depois de intervalo. Até já!